E aí Vai ter rolar filha da puta Se fode aí Vai Eu tava de cofre era só atirar Olha a balinha Olha o mapinha bom Atirador Eliminem todos os inimigos Ou capturem a bandeira de provocação Para vencer Nossa que 90 extremos Vamos acabar com o resisto Mano pinei tudo O cara não to Nossa eu mandei em cima da cabeça Do adversário velho que maldição Se eu não tivesse pinado Talvez nós teríamos ganho Mas eu pinei Eu tive que pinar né É eu tinha Ai Não o meu do nem Mirar para atirar ele Mirar Nossa que pixel sim Marta Agora Bora Bora É Estou A a 2 3 0 Vambora Maluco, desceu do meu lado, eu não ouvi Eu tava escutando o barulho, mas não vi que era do meu lado Caralho, moleque Olha o foguinho, ó Caralho Essa eu fui do caralho Acertei eu, mas não matou o cara não Tentou roubar o Q no meio da animação Essa aqui eu deve doer Corte profundo de faca na garganta Muito bom Nossa, que balinha Hora de trabalhar Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Que balaço Olha o balaço Caralho O cara tá miado, né Por isso que a bala matou ele Mas eu acho que duas dessas eu me matava também O cara tá miado Tira o cara no alto Tira no calcanhar Balinha Uma arminha legal Han Seven, boa Arminha nova Tubal kill Joguei muito Joguei muito, pai Pai Nossa senhora Que balaço Ah, molecão O bagulho é louco, viado Tem como não Atirador Eliminem todos os inimigos Ou capturem a bandeira de prorrogação Pra vencer Bora Volta e pula novamente Hora de pagar as pontas Boa Por um pouco aqui naquela bala embaixo Não deu pra ver se daí Junto Nossa Já são duas vitórias Mantenha a pressão Ah, não toquei que eu não Foi outro que me matou, né Morri por um bom Que balinha, moleque Let it go Olha a bala Nossa, entreguei Primeiro cara da direita ali Parado não vai dar um round, velho Mano, tem life no secundário, velho Ele não viu Ele não viu que tinha aquela injeção lá Acaba com ele Sacuda uma poeira Foco na próxima Entreguei, velho Entreguei muito Nossa, velho Tomou o CDX nesse round Oh Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Joguei ali os três primeiros round de boa Depois Meu amigo Mano, não fica tão exposto, velho Uma bala, duas No máximo que se der Opa Ele vai estar marcando Ele está com menos HP Ah, não Pegou muito Jogou Nice, brother Let it go Olha o CDX Encomendinha Uh, let's go Prefare que não acaba Vai e volta Está atirando Porra Quero a última bala Da pente Ou do Iopei Ou do Iopei б Deu Putina Estima Volt po Dez segundos. Uhuhuhu. Caiu no beijo, viado. Vem, caralho. Jogamos muito. Entreguei uns rounds, mas eu recuperei a confiança. Jogamos, galera. Atirador. Eliminem todos os inimigos ou capturem a bandeira de prorrogação para vencer. Caralho. O cartilho foi puxado. Vamos lá. Ai, to voltando. To voltando, to voltando, to voltando. E aí, GG. Ele fez o pedo. Bora acabar com ele. Nossa, que bagulho do meu filho. Eu fui pegar. Voltei, levei o meu. Olha que maravilha. Aí, negão. Bora. Uhuh. Uhuh. Peg, Z. Acabou o meu filho. Peg, Z. Acabou a primeira rodada. Ah. Agora eu fiquei perdido. Vai aqui, ali, aqui, ali, ali, aqui. Porra, fudeu. O gatinho foi puxado. Vamos lá. Vamos lá. Uhuh. Vai trollar, filha da puta. Se fode aí. Vai. Eu tava de costa. Era só atirar e me matar. Mas não. Tem que... Tem que zoar o cara. Toma no cu. Filha da puta. Giu? žger. Mantenha a pressão. Bora. Que balinha, viado Olha a balinha Que balinha Caralho Ele fazia tempo que não me animava tanto Olha a bala Olha o famoso time, na hora que eu entrei o cara parou de mirar Maravilhoso Uma rodada apenas para a vitória Vamos fazer valer Nossa Essa estourou Ou a coluna talvez É coluna Sei lá coluna Ah sei lá Estourou alguma coisa Sacode a porreira Foco na próxima Ah mano Deixa eu ver Olha o relógio Olha o relógio da Puma Hahahaha Esse é o Best Voice Hora de nocautear Não 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 E aí 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 Uuuh GG Let's go Friend Olha a bala na canela Que é isso